Como vota o PPS? Sr. Presidente, a bancada do PPS vai votar não, evidente. Até porque um tema dessa importância não pode ser tratorado com esta rapidez para tirar direitos dos trabalhadores. Nós já vimos aqui a questão dos aposentados. Os aposentados brasileiros estão sofrendo com o governo que se diz do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos vendo a classe média, aqueles que pagam imposto na sua correção de tabela, mais de 60% da tabela não corrigida. Ou seja, mais o imposto que os trabalhadores estão pagando. Nós estamos discutindo aqui dinheiro que vai tirar do trabalhador para pagar as lambanças, desacertos e incompetência do governo Dilma. E não é o trabalhador que tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta é o governo. diminuir ministérios, diminuir milhares de cargos comissionados e de lá tirar o dinheiro da lambança que a Presidente Dilma fez. Por isso a bancada do PPS vota não, Sr. Presidente. Como vota o...